Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre o absurdo, a incoerência que um eleitor da direita está reclamando sobre a má qualidade da educação, da saúde, da segurança, está reclamando do preço do gás, do combustível. Espera aí, os seus candidatos ou votaram ou apoiaram as reformas do Temer. É o caso da Marina, do Alckmin e do Bolsonaro. Bolsonaro que votou na reforma trabalhista, que ajudou a demitir 1.200 professores da Estácio, que votou no projeto de lei que segura o investimento na saúde, na educação e na segurança por 20 anos. Então você está reclamando do que? Os caras são aliados do Temer, são aliados do mercado. Se você conseguir eleger eles, eles simplesmente vão manter o que o Temer está fazendo. Então, o que é que você está reclamando? Você gosta dos seus candidatos dessa forma ou não gosta deles. Não tem esse meio termo, ah, quando ele chegar lá vai fazer diferente. Eles já estão dizendo que não vão fazer diferente. Alckmin diz que apoia o Temer. Marina Silva disse que se estivesse no lugar dele faria a mesma coisa. Bolsonaro votou nas reformas do Temer. Mas os eleitores da direita se acham muito inteligentes. Infelizmente não são. São as mesmas pessoas que dizem que o Brasil é comunista. Sabe, o Brasil, um dos países mais desiguais do planeta, é chamado de comunista. Tipo, tem como ser mais imbecil do que isso? Eles mesmos dizem que o comunismo é distribuição não da riqueza, mas sim da pobreza, da miséria. Então, por que não distribuem a miséria no Brasil? Por que os super ricos são super ricos e os pobres são super pobres? Qual a explicação? Não, não adianta pedir explicação para essa gente. Porque eles vêm com memes, eles vêm com frases prontas. São os perfeitos imbecis. Não tem outra palavra para essa gente. Sabe, teve muita gente que bateu panela para tirar a Dilma. Mas a gente entende. Por que? Porque tinha imprensa em cima, você tinha blogueiros, youtubers, provavelmente pagos pelo Temer, ou pelos seus chefes, pelos seus parceiros, para contaminar a população, criar um ódio na população. Só que as pessoas sacaram que estavam sendo manipuladas, sacaram que o Temer e sua turma são do mal. Resultado, o Lula cresce cada vez mais nas pesquisas. E quem são essas pessoas que vão votar no Lula? São as mesmas pessoas que estavam batendo panela, que sacaram que cometeram um erro gigantesco. Legal, essas pessoas que, de certa forma, eu respeito. Porque sacaram que foram enganadas e estão dispostas a não cometer o erro. Mas tem imbecil que não acordou até agora. Tem imbecil que realmente acredita que o PT destruiu o Brasil. Cara, pega os números do tempo do Fernando Henrique, do PT e de agora. Se você não viveu nessa época, é uma coisa extremamente simples. Ou então que o Lula é dono daquele apartamento. Cara, se o Lula realmente fosse corrupto, o maior corrupto do planeta, como alguns picaretas diziam antigamente, não sei se ainda dizem, ele não seria dono de um apartamento que não chega nem aos 2 milhões de reais. Ele seria dono de um condomínio inteiro. ele seria dono de jatos, de carros, de luxo, de iates. Mas ele não tem nada disso. Então, o cara que acredita realmente que o Lula é dono daquilo, assim, ele só pode ser um retardado mental. Não tem outra explicação para isso. Ou pior, é um cretino pago para enganar retardados mentais. porque na internet está cheio. Não é possível que alguém com capacidade de raciocínio consiga conceber que um corrupto na posição de presidente ganharia um mísero apartamento de classe média e um sítio que, juntando os dois, não dá o quê? Nem uns 4 milhões de reais. Isso é muita imbecilidade. Só o Aécio Neves em uma tacada só pediu 2 milhões a JBS. Então, Chacins, chega uma hora que a gente fica meio irritado com as pessoas porque é muita burrice. A gente vê que o cara é um perfeito imbecil. E a gente precisa dizer que ele é um perfeito imbecil para quem sabe ele acorde. Deixe de ser idiota. Pare de atirar no próprio pé porque a gente não está querendo o mal de ninguém. A gente está querendo que todo mundo tenha uma vida digna, decente. A gente está pedindo para que o retardado que vota na direita tenha uma morte terrível, que sofra no campo de concentração. Pelo menos eu não estou pedindo isso. Eu quero que ele tenha um bom emprego. Eu quero que ele viva feliz. Eu quero que ele compre um carrinho para ele, dois carrinhos. Compre um apartamento. Compre uma casa. Abra uma empresa. Viva muito bem. Viva feliz, meu amigo. Agora, você jogando contra você, aí não tem como, né? Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser trouxa, gente. Para de votar em candidato que joga contra você. Deixe de ser trouxa. Isso não tem nada a ver com ser de direita. Ser de direita não quer dizer que você precisa ser burro. E não vamos esquecer que o cara que acredita que Bolsonaro, Alckmin, Marina Silva, vai mudar alguma coisa. É o mesmo cara, provavelmente, que acredita que essa justiça corrupta que temos realmente tem interesse em combater corrupção. Só lembrando que 71% dos juízes recebe acima do teto constitucional. O que, para um ministro do STF, Barroso, é fraude. Mas é claro que é fraude. É teto constitucional. Não teto referencial. É cansativo. É cansativo você discutir com um retardado mental. E é importante a gente jogar na cara, eu repito, para que quem sabe essa pessoa acorde. Só assim, já que ela não consegue ver por conta própria, talvez, a gente dando um empurrão, uma chacoalhada, acorde para a vida. Porque senão, o coitado vai acabar se destruindo e destruindo todo mundo em volta. Por hoje é só, pessoal. E até a próxima. Tchau.